Olá, começa agora mais um Giro 5.com. A taxa de ocupação dos leitos de UTI na RN está abaixo dos 80% nesta segunda-feira. As solicitações por leitos caíram 33% entre os dias 1º e 19 de junho, de acordo com os dados do portal Regula RN e da CESAP. E o concurso da Polícia Civil, previsto para o início do próximo mês, pode convocar três vezes mais do que o esperado. O motivo é a atual falta de profissionais de segurança e a possível alta de aposentadorias e pedidos de inatividade nos próximos anos. E pessoas com 47 anos ou mais podem se vacinar contra a Covid-19 a partir de hoje, aqui em Natal. Nesta segunda, também inicia a imunização dos trabalhadores da indústria a partir dos 37 anos. Os documentos necessários você pode conferir no site que aparece aqui na sua tela. O Giro5.com fica por aqui e até mais!